Medusa e Silvestre aí, a distanciazinha legal, fora Silvestre, solta canto Silvestre, muito bem, primeira voltinha, mas já tá dando pra dar uma testadazinha, Medusa aqui na minha mão, Medusa aqui na minha mão, caboclo de luxo, topado, e ali é o Silvestre, um estreantezinho, estreantezinho aí, primeira volta, tá ali no torno, não tá comendo nada de Medusa não, ó, olha Medusa, bota a passinha, Medusa, bora Silvestre, bora Silvestre, bora Silvestre, Ô Silvestre do meu sonho Ô pareia, ô pareia de caboclo Ô alagoano Cuida na vida, menino Cuida na vida que esse duelo aqui merece ir pro YouTube Merece ir pro YouTube, pai Medusa e Silvestre pegado Cuida Bom dia aí, galera Tchau